O que a gente sabe sobre alimentação e câncer? Primeiro, a gente sabe muito pouco sobre alimentos específicos, tá? Muita gente me pergunta, ah, e a substância X, a substância Y, o ômega 3, a vitamina D, a vitamina E, o não sei o que e tal. A gente sabe muito pouco sobre isso, tá? A gente não... tem vários estudos que... Alguns falam que aumenta o risco, diminui o risco, aumenta o risco um pouquinho, diminui um pouquinho. Em geral, esses estudos são estudos de associação, tá? São assim, ah, quem aqui come muito ovo? Ah, vocês comem quanto? Então o ovo faz bem, esse tipo de coisa, tá? Então a gente não tem muito como saber porque tem vários fatores de confundimento. A única alimentação, a única grupo de alimentos que a gente sabe que faz mal, são as carnes defumadas e as carnes processadas. Aí estão os embutidos juntos, tá? Que é bacon, linguiça, salsicha, churrasco, pra tristeza de muita gente que está acompanhando. Coisas que as pessoas acham saudáveis, tipo peito de peru defumado, salmão defumado. Tudo que é defumado e processado, carnes defumadas e processadas, faz mal. Por que faz mal? É pela carne em si, carne vermelha? Não, é pelo processo de defumação. Esse processo e conservação, né? Ele produz substâncias que são substâncias cancerígenas, tá? Que são nitrosaminas, hidrocarbonetos heterocíclicos. A gente sabe que essas substâncias são cancerígenas e a Organização Mundial de Saúde já examinou o conjunto das informações sobre isso e detectou que isso aumenta, sim, as chances de ter câncer. Ah, então é um veneno absoluto. Não pode mais comer nunca mais na vida. Não, tá? Não é um veneno absoluto. Aumenta um pouquinho as chances de ter câncer, que é mínimo. É um aumento de 18%. Não quer dizer que você vai ter 18% de chance. Câncer quer dizer assim, se eu tenho o risco de ter câncer 1% ao longo da vida, ele vai para 1.18%. É um aumento pequeno, mas é um aumento que existe. Então, se a gente puder evitar, a gente vai evitar? Vai. Mas se eu estiver em uma festa, tiver um cachorro quente e quiser comer, pode? Pode, não vai ter tantos problemas, né? Esse é um alerta que a gente faz para a pessoa que está comendo aquilo com frequência, né? Que come bacon de manhã, churrasco no almoço e cachorro quente no jantar. E tem gente que faz isso, tá? Esse hábito não é legal, tá? É um alerta para esse tipo de gente. Essa coisa de embutido, defumado, tá? Você come uma vez ou outra, não vai te dar problema isso. Ah, eu fui no churrasco e estou afim de comer o churrasco. Come o churrasco, tá? Mas não come o churrasco todo dia. É esse que é o alerta para embutido e processado, tá? E o que faz bem? Faz bem o hábito alimentar saudável. Não tem uma substância específica. Qual é o hábito alimentar saudável? É o que todo mundo já sabe, a tua avó já sabia. Que é fruta, legume, grãos integrais, limitar o consumo de álcool, limitar a carne vermelha, que a gente fica meio na dúvida. Evitar os defumados, tá? E eu falei álcool também, né? E limitar o consumo de álcool, tá? É esse o hábito saudável. A gente já sabia disso, tá? Então manter esse hábito é o bom. Então passa uma receita. Não tem receita, tá? Esses estudos foram feitos observando populações, tá? Randomizados. Às vezes eram randomizados, às vezes não. Mas você vê que populações que têm esse hábito, ou pessoas que têm esse hábito, numa mesma população comparada com outras que não têm, tem um desfecho melhor aqui, tá? E essa alimentação também, obviamente, está relacionada com um peso melhor. E a obesidade a gente sabe que é um fator de risco importantíssimo para câncer, tá? E é isso, tá? E não esqueça de exercício físico. Então esse tripé, boa alimentação, manter um bom peso e praticar exercício físico. Essas três juntas são fundamentais, tá? Com isso você reduz em 30% a 40% a tua chance de ter câncer, tá? Então esses são os três principais hábitos. O principal a gente já sabe que é não fumar. Isso eu acho que não precisa nem falar, né? Fumar é veneno, tá? Comida não é veneno não. Aumenta um pouquinho o risco. Fumar é um veneno absoluto, tá? Aquilo ali é pedir para ter problema, fumar. Então não fumem, não comecem. Se você quiser fumar, para. Peça ajuda, porque é difícil pra caramba parar de fumar sozinho, tá? Então essa é a principal coisa. Agora, não fumo. O que eu tenho que fazer agora? Alimentação, exercício e um peso adequado, tá? Esse é o principal tripé da saúde. Não é só câncer não. É câncer, diabetes, doença coronariana, tá? A gente... E o benefício desse hábito é agora. Não é lá adiante não ter câncer. Você come bem, tá com bom peso, faz exercício. Hoje você já tem benefício na tua vida, tá? Já melhora a tua qualidade de vida, disposição, sono, tudo isso. Tá?